No Outro Olhar de hoje você vai conhecer o projeto Vozes da Juventude, que oferece aulas gratuitas de música e esportes a jovens carentes em Paracatu, Minas Gerais. O vídeo é uma produção dos oficineiros do Vozes da Juventude e das entidades Rede Comunitária, Culto Arte e Programando o Futuro. Meus filhos são humildes. Eu toda a vida fui humilde e criei isso com muita humildade. Muitas vezes eu tive que vender roupa do meu corpo para poder alimentar eles. Eu não tenho vergonha de falar isso. O projeto Vozes da Juventude surgiu devido a necessidade que eu percebi aqui no bairro dos jovens ter contato com a cultura, com a música, com a dança. E o esporte. A cada dia buscamos melhorias para ele, parcerias. Hoje nós temos dois empresários que nos ajudam. Nós temos que pegar parte do nosso grupo e devolver para a sociedade através desses projetos sociais. É um projeto que tem uma terapia ocupacional. Nós temos de ocupar a nossa juventude. Aqui eu aprendo uma coisa além de eu gostar. Fica uma ocupação para mim. O projeto está criando aqui vários profissionais para terem um futuro brilhante. Jovens que entraram e hoje já são profissionais, inclusive já fazem até bairros. Ganhando seu dinheirinho para poder ajudar a família. Depois que eu conheci esse projeto, depois que eu fui conhecido em vários lugares, eu já consegui ganhar aqui através da minha música. Eu acho que o projeto Vozes da Juventude diminuiu a quantidade na região. Antigamente, antes do projeto, a gente passava muitos meninos ali naquela passinha. E hoje não. A gente passa agora. Aqueles que estavam na passinha estão aqui. Se não existisse esse projeto, talvez hoje ela com 14 anos poderia estar grávida. Ou já com a criança nos braços. Quando eu vejo medo, meus filhos não se apresentarem, principalmente elas não... Aquilo, às vezes, elas vão ter que virar o rosto assim para poder não chorar. É muita emoção, viu? Muita emoção, muito bom. Muita emoção, muito bom.